Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, nesse vídeo estamos aqui para finalmente poder conferir, depois de já algumas betas, o game Metal Slug Awakened. O game ganhou a sua nova beta. Beta essa que inclusive eu falei aqui no canal do ano passado, que foi uma das poucas liberações que a Tencent teve para poder liberar, né? Os seus jogos na China e até mesmo nos países asiáticos, tá? E tá aí, ela acabou de estar rolando, é uma beta fechada. Eu consegui ter acesso a ela, já agradeço desde já ao meu amigo Alisson Família Game Zero, que como sempre deu aquela força para que eu pudesse estar conseguindo ter acesso ao jogo e estar trazendo essa gameplay aqui para vocês. Quero conhecer o jogo também jogando pela primeira vez, porque ainda eu não tive acesso para poder estar jogando. Essa é a primeira vez, então vamos conhecer juntos o jogo a partir de agora. Eu vou ter finalmente poder ter a sensação de jogar o game. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui o volume. Ter de fato a sensação de poder estar jogando esse game, né? Que é realmente um dos games mais aguardados de Metal Slug para mobile. Um dos, digamos que, com maior qualidade sendo feita. Porém, apesar da demora no lançamento, estamos ansiosos para estar conferindo, para estar jogando o game, tá? Estamos aqui na Arqueticina Inicial. Eu vou deixar rolar para a gente ter realmente uma sensação de como será o jogo, como seu contexto geral, história, medo, como está toda a apresentação, tá? Então eu vou deixar dessa vez aqui. Posso ser que, de repente, traga até mais vídeos para a gente estar conhecendo um pouco mais. Eu, de fato, tenho uma expectativa muito grande nesse jogo aqui. Porém, eu havia até dito a vocês anteriormente, no vídeo que eu fiz, falando do jogo, sobre a questão de energia, tá? E como vai funcionar nesse jogo. Vamos ver como está isso nessa beta, se tem como a gente perceber também. Mas vamos lá. Vamos focar em jogar, em conhecer a jogabilidade do game, a gameplay. Enquanto a gente percebe aqui a Cassini que já está da hora, tá, galera? Lembrando que ela é uma beta chinesa também, tá? Só para deixar claro aqui. Acho que ela rolou justamente na China, tá? Então vamos lá. A Cassini irada, como sempre, né? A animação muito bem feita, como já é de costume nos jogos da Tencent, né? É claro. É uma qualidade realmente absurda. Porém, né? O jogo tem toda, apesar de ter toda essa modernidade em motor gráfico mais atual, que é o jogo de Metal Slug, né? Mais clássicos que nós conhecemos. O jogo ainda assim, pelo que a gente percebe até agora, vamos lá. A gente vai escolher, ó. Só tem ele por enquanto, né? Vai escolher. Aí a gente percebe que o jogo realmente tem toda ainda a essência, né? De Metal Slug, ó. Vamos lá, galera. Começou, hein, galera? Cara, eu não acredito, mano. Que da hora isso. Vamos lá, ó. Tá, o jogo está dando alguns ensinamentos ali. Vamos nós, mano, ó. Jogabilidade para trás, para frente. Ali tem um pulinho. Caraca, está bonito isso aqui demais, mano, ó. Olha o T-Lin. Vamos que vamos, hein? Estamos aqui, nós pegamos munição. Quer dizer, a gente vai trocando a munição, né, galera? Eita, caraca. Ah, não, eu joguei errado, mano. A gente vai, com o momento de passo, a gente vai pegando, ó. Ah, droga, mano. Eu estou jogando um pulo com o botão que ataca. Legal que ele tem um direcional, galera, assim, automático, né? Ele pulo. Quando você aperta o botão de tiro, ele direciona mais ou menos o inimigo mais próximo. Vamos jogar aqui essa granada para escolher esse tanque aqui, ó. Já para ele estar acertando, tá? Opa, caraca, refém, mano. Vamos ali. Beleza. Cara, tá muito incrível isso aqui, mano. Tá muito incrível, velho. Caraca, mano. O jogo tá muito... Os Metal Slugs mais antigos. Vamos jogar uma granadinha, não explodir tudo ali. Bom, já detonei o cara ali. Caraca, ele me acertou, mano. Não, no último, no último... Eu acabei morrendo, mano. Aí não. Vamos lá, pegamos a vida ali. Agora são novos inimigos ali. Ó, já pegamos um outro tipo de coisa ali, ó. Pega uma granadinha ali para escolher o geral. Caraca, maneiro isso aqui, mano. Os caras tipo um... Aqueles ninja peça lá do príncipe da peça. Caraca, essa arma aqui é bem da hora, mano. Mas vamos lá, hein. Vamos inventar um tanquezinho ali. Já destruímos. Beleza. Cara, o gráfico tá incrível, mano. Esse aqui tá incrível. É lógico que tá em chinês ainda. Muitas coisas não dá pra gente entender. É mais uma beta. Deixando claro novamente aqui pra vocês. Eita, mano. Agora é ali, ó. Vai lá, granada. Não vai. Se eu tô com minha pistolinha, tá de brincadeira. Se tem alguma outra arma aqui pra eu pegar, mano. Peguei. Isso. Aí sim, mano. O meu HP acabando. Caraca, mano. Eu não vou morrer. Impossível, mano. Explodi uma, né? Pelo menos, né? Ela tem uma combinação... Opa! Chegou que isso... Caraca, mano. Agora eu dedonei tudo. Peguei uma outra opção de munição ali, ó. Que agora foi tudo. Ó, o G fez. Mano, o jogo tá com a essência muito, muito boa, né? Dos metais lugs que nós já conhecemos. Não tá fácil, tá? É muitos inimigos aqui ao mesmo tempo. A gente tem que desviar dos ataques deles. Cara, isso tá muito maneiro, tá? Isso tá muito maneiro. Ó. Ó, o tanquezinho. Caraca, mano. Cê é louco, mano. Ó, a Ketcine tá rolando ali. Vou inventar o chefão ali, mano. Tá algo muito maneiro, mano. Cê é louco. Lembrando, galera, que essa beta aqui, tá? Eu vou tá deixando o link pra vocês... Pra vocês terem baixar lá do site do Família, que inclusive é a bacia do nosso canal aqui. E assim, eu consegui... Ah, com o chat, tá, galera? Você que não tem conta aqui que é bem difícil de fazer, você consegue ir no chat, tá? Então assim, eu pelo menos consegui com o chat. Caraca, mano. Ele tem... Opa! Isso, mano. Tem que pegar, né? A manha... Ó, já tomei dano. A combinação de ataques dos inimigos, do inimigo, né? É mais ou menos como Dark Souls. Ele ali é programado, onde vai cair os tiros que você vai tomar, né? Os mísseis, as canadas que os inimigos vão jogar também. E aí a gente decorando um pouquinho, porque tem hora que são tantos inimigos, mano, que não dá pra pensar. Nessa... Essa parte inicial aqui, mais uma vez confirmou as minhas impressões de que o jogo realmente não perdeu a essência. Ao contrário. Ele tá muito parecido com o que nós já tínhamos, né? Anteriormente. Sobre o clássico Metal Slug. A jogabilidade, o estilo dos inimigos, a essência permanece, tá? E até mesmo na jogabilidade da gameplay, não tem nenhuma diferença. Me sinto exatamente jogando o clássico que eu jogava nos fliperamas, entre outros jogos mais. É incrível como a gente conseguiu repassar isso. E outro ponto interessante também, que me chamou muita atenção, é lógico, são os gráficos do jogo, as animações criadas pela Tencent. O jogo tá impecável, mano. De fato, tá muito interessante isso aqui. Nós temos realmente o jogo muito bem feito e o melhor de tudo, trazendo muito a essência de Metal Slug. Tem muitos jogos que tentam trazer jogos hoje atuais, mecânicas atuais, gráficas atuais, que chega na hora e não retrata nem um pouco do que era o clássico, tá? Isso aqui não, mano. Isso aqui tá algo incrivelmente bom, bonito e, de fato, tá como essência muito grande de Metal Slug, tá? Em questão de gameplay e jogabilidade, tá? As questões, como eu expliquei pra vocês antes, de gráficos, de jogabilidade, não tem o que falar, mano. Tá impecável. Mas a parte de loja, de energia pra você jogar, essas coisas que eu expliquei pra vocês, que eu tenho medo de como isso vai funcionar dentro do jogo, tá? Mas, ainda assim, eu tenho expectativas muito boas em relação a isso do jogo, tá? Ó, chegamos a um outro mapa, já pegamos a arma ali, ó. Beleza, nova arminha, show! E vamos lá, em cima me mostra, tá vendo, o score, a pontuação da gente. Granadinha ali, apesar de eu não precisar, né? Vamos lá. Ó, eu posso explodir, esse barrilzinho, caraca, o maluco já caiu comigo, mano. Ó, teve uma ideia? O que que é? Ih, mano, especial, mano. Caraca, olha isso, velho! Olha, mano, que da hora, moleque! Joga granadinha ali, eu posso usar, não, eu já posso usar de novo se eu quiser, vou usar, mano. Tem muito inimigo na tela. Nossa! Isso eu não posso cancelar. É tipo um, um poder da fúria do Kratos, mano. Vamos ali, ó. Não, a gente pode pular ali. Ah, eu ia usar o tanque. Peguei um traje, mano, ó. Me deu mais HP, me deu mais resistência. Vamos ali, pegando HPzinho. A destruição do jogo tá muito bom. A jogabilidade, mano, tá fluida demais, cara. A movimentação do personagem, o pulo, a resposta nos controles, isso, a gente tá jogando com servidores chineses, né, cara? Tá muito da hora. A resposta do jogo tá perfeita, mano. Tá algo incrível, tá? E a troca de ambientação, a troca de ambiente, você tá aqui num lugar mais escuro, chega em um mais aberto ali, mano, tá surreal, velho. Tá muito da hora. Eu gosto disso. Disso, dessa dificuldade de morrer se a gente der mole. É isso que eu falo quando é essência, tá? Quem nunca perdeu um milhão de fichas no flipper jogando Metal Slugger que atira a primeira pedra? É isso que eu queria encontrar no jogo e é o que inicialmente eu tô encontrando, tá? Não sei se nós teremos níveis de dificuldade, mas vamos lá, ó. Poderzão, mano. Poderzão. Isso, isso aqui ajuda bastante, ó. E vamos que vamos, né? Vamos salvar mais uma roupinha ali. É de praxe já. Granadinha ali. Pegando HP. Bom. Pega esse HP aqui, mano. Tá cheio? Não. Não é possível que tá cheio. Ah, eu tenho que clicar, mano. Eu tenho que clicar no HP. Eu tenho que clicar. Beleza. Ih! Granadinha. Caraca, mano. Você é louco. Isso aqui tá muito da hora, mano. Chefão, hein? Ó. Chefão da hora. Vamos lá. Vamos lá pra cima dele, mano. Ele é chato, hein? Ih, moleque. Pelas costas. Eu sei, mano. É isso aí, ó. Nossa. Sai fora, mano. Ele deixou um negocinho pra gente ali, ó. Ah, não. Ah, mano. Eu tenho que ser pelas costas dele. Como é que você tá nas costas e o cara... Ah, não. De tira também. De tira HP também. Ah, mano. Agora você me paga. Ixi, é uma ajuda. Mentira. Ah, mano. Vai pelar com o outro. Tomou. Caiu. Agora ele vai pelar de novo, mano. Mentira. Isso. Toma. Caraca. Tipo, já era. Toma de novo. Caraca, mano. Só olha os níveis de HP do cara, moleque. Deixa eu encher HP. Isso. Cai com o GDI. Cara, são vários, assim, acessórios que o jogo vai dando pra gente poder estar utilizando, mano. Caraca, mano. Que luta incrível, velho. O jogo vai dando vários elementos, né? A gente vai dropando cada vez que a gente tira dano do inimigo. Cai itens pra gente congelar ele. Cai tiros especiais. Mano, isso aqui tá divertido demais, mano. Tá divertido demais. Realmente tá muito bom. Vocês devem estar vendo aí. Não preciso ficar exagerando. Tá muito bom. Aqui já começa a parte de um layoutzinho, ó. Aí aqui a gente começa a escolher já o personagem. A gente já vai, ó, adicionar algumas habilidades ali ao personagem, pelo que eu tô vendo ali, ó. A gente pode colocar algumas coisas aqui, ó. Como equipamento. A gente pode colocar ou trocar, tá vendo? Pelo que a gente vai usar 20 de defesa. Aqui, ó. Não sei se é ataque, o que é que é. Aqui temos aqui o show, a parte de vestimento da minha bota. E outros elementos aqui. Nós temos mais personagens aqui que ainda estão bloqueados, ó. Que provavelmente no decorrer do jogo devam ser liberados. e se der tempo a gente pode estar testando aqui, ó. Mas aqui basicamente é a parte de escolher dos personagens, tá? Aqui nós temos essa mina aqui que a gente pode clicar pra conversar com ela. De repente ela liberar algo pra gente, né? Mas tá tudo em chute. As escolhas que eu tô fazendo aqui é no chute, tá, galera? Porque nem com o translator ligado eu estou porque tava dando um atrito na gravação, tá? Ah, beleza. A gente marcou. fez a marcação no mapa pra ser um modo de ir direto pra missão, né? Ó, e aí a gente pode adicionar mais personagens, tá, ó. É porque eu não tenho, se eu não me engano, a gente pode adicionar mais, tá? Deixa eu ver pra baixo a arma dele que ele utiliza. E agora a gente clica pra missão. É aquilo que eu expliquei pra vocês, ó, o lance do franguinho. É energia, né, cara? Então, ó, a gente vai gastar 150 pra ir. Mas eu não sei quanto, como a recuperação disso, como vai funcionar. E assim, é um lance que eu nunca curti muito em jogos e que infelizmente, pelo que a gente tá vendo aqui, vai se confirmar em Metal Slug, né? Né? Mas, a gente só pode saber exatamente pra poder até criticar ou não como isso vai funcionar, como será a forma que nós vamos tá ganhando, né? A energia do jogo, se ela vai ser de uma maneira justa, enfim, não dá pra gente criticar antes. É apenas constatar que, pelo que eu tô vendo, vai estar presente o lance da energia no jogo, tá, mano? Mas, deixando claro aqui também que em nenhum momento isso tira o brilho do jogo, tira a qualidade que esse jogo está, que realmente tá algo muito bom, muito incrível, mano. Congelar ali os caras, isso, mano. Olha lá, não custa nada, né, né? Ah, o cara ali é resistente, hein, mano? já dropamos bastante coisa aí, equipamos bota agora, legal, que aí os inimigos dropam, né, equipamentos, dropam várias paradas maneiras, mano. Ó, isso é muito legal, o aardrop do jogo tá bem da hora, ó. Ah, utilizei, não, 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 não faço isso, utilizei totalmente errado o meu poder. Ó, agora eu não vou ter. Onde eu mais vou precisar, eu não vou ter. Tem uma caixinha ali que eu não sei o que, ah, mano, é pra aumentar a nossa defesa. Caraca, peguei nova, nova munição ali, bem da hora, mano. Ih, ô, bozão, sai fora daí, moleque, explodiu. Ó, bem da hora, mano, pra quem jogou metade do aqui nos flippers, mano, isso aqui tá bem da hora. Os controles ali também estão bem acessíveis, né, a gente tem um botão dedicado pra atacar ali embaixo, né, a habilidade especial ali e em cima um pulo junto com a granada. Então nós temos um botão dedicado pra granada, ou seja, qualquer outro recurso que a gente substitua como granada, que seja classificada como granada. Ela vai entrar naquele slot ali, como é um botão dedicado. Caraca, aqui, mano, vou pegar o valor de cristal. Olha isso aqui, moleque, cheio de obstáculo. Que isso, mano. Ih, pulei um, ah não, pulei um recurso. Achei que era combustível, achei que era aquelas lâminas ali. Confundiu muito na hora o que é a lâmina e o que é um item pra pegar, ó. Já pulamos ali, mano, você é louco, velho. Ó, deu a vir mais o chefão aqui. Cada fase rola um chefão, seja um tanque diferente, um, ó, agora é mais um carro diferente, ó, vamos usar logo o estudo aqui e vamos largar o aço, né. Aqui a granada que a gente joga ela tem mais dano quando pegamos um macete ali, é isso mesmo que eu tô vendo, sai daí, mano. Isso, encheu ali, filhão. Ih, descarregou a arma, mano. Toda, toda a nossa munição, ela rola um tempinho de carregamento, né. Ih, aí não, aí você me quebra, mano. Caraca, o HP dele é gigante, mano. Granada, pra ficar legal. Ele tem muito HP, caraca, deixa eu usar esse aqui, mano. Tem que encher meu poder de novo, mano. Quando encher, eu tô bem. Por enquanto. Aí, ó, vai encher com dano, a gente dá dano, aí sim, mano, ó. Pronto, mano. Assim, não é fácil, no decorrer das partidas, os inimigos vão ficar muito mais fortes, ou nós podemos, pelo que eu tô vendo, upar o nosso personagem, evoluir, tá. Como todo free to play, nós ganhamos alguns recursos em algumas missões, e muito provavelmente, nós vamos ter missões, ó, diferentes em determinado local, tá, galera? aqui a gente ainda não pode escolher outro personagem, tá. Vamos clicar nessa missão aqui, a gente vai falar com aquele outro, outro operário da mina ali, ó, e ele vai dar uma outra missão pra gente, aí vai fazer o que? Vai minerar aqui, ó, e pegar algum recurso aqui, pegamos uma nova arma, até como se fosse um gachazinho, né, galera, ganhamos um novo equipamento, já vai ficar melhor aqui, os equipamentos pra gente, ó, é simples, é uma mecânica simples, é uma mecânica sem inventar muito, mas que tá, tá muito de boa, mano, tá muito da hora mesmo, e eu queria muito poder jogar o game, finalmente eu pude jogar o game e tá, tá muito da hora, realmente, é, é só jogando, de fato, pra ter essa sensação de como o jogo tá realmente incrível, galera. Ó, aquele radinho ali, será que é o gacha do jogo? Ó, vamos passar a conversa ali, o diálogo ali, tá todo em chinês, né, chinês da China, é lógico, hihihi, beleza, saiu a missão ali, de marcar um outro local no mapa, e assim vai, tá, ó, aqui faz parte da história, pelo que eu tô vendo, 1.3, né, então ainda é, ainda é a missão da história, a gente sai aqui do mapa, ó, aparece a opçãozinha pra gente, e ali mostra, são 10 apenas pra tentar nessa partida, nós temos 141, quer dizer, é um número até razoável, só que eu não consegui ganhar nada ainda aqui, não mostrou nada pra estar ganhando aqui, ó, aqui são as configurações, galera, mas a gente não consegue saber, ó, ainda a parte gráfica, não sei exatamente como que tá isso aqui, se isso é gráfico, se isso não é, ó, pelo que eu tô vendo aqui, os gráficos são esses aqui, né, ó, a gente pode colocar isso aqui, ó, acho que nós conseguimos um gráfico melhor, eu acho, não sei, né, no máximo, já tava bonito, fica difícil até se saber, mas já desceu, ó, já viemos pra cá, em tempo real, ali já maltratando todo mundo aqui, moleque, ó, ó, a nossa lava-arma tá bonita, tem que ter outra paradinha ali, ó, ó, o maluco do minerador ali, e assim vai, galera, mas eu vou tá encerrando o vídeo por aqui, galera, pra não ficar muito longo, as minhas impressões são as melhores, como eu queria jogar Metal Slug in Awaken, o jogo ganhou o seu novo teste beta, o primeiro já de 2023, tá, que inclusive tava, era pra ter sido lançado em 2022, acabou de chegar, eu pude tá testando, finalmente, o jogo tá insano, tá algo realmente, até superando um pouco as minhas expectativas, tá uma gameplay muito envolvente, o jogo é muito imersivo, prende muito o jogador, e de fato, tá um trabalho muito bem feito pela Tencent Games, e realmente, o jogo tá muito bacana, tá algo realmente muito legal, e não, aquilo que eu tava explicando, o mais importante, não perde, a essência de Metal Slug, jamais, o mesmo estilo de mapa, o mesmo estilo de jogabilidade, não inventaram, com um mundo aberto, ou algo diferente, tá praticamente ali, a mesma receita, que deu certo, que fez enorme sucesso, apenas com melhorias gráficas, de gameplay, jogabilidades, e é lógico, adaptada ao mobile, e ao modo free to play, fora isso, o jogo tá realmente, totalmente imersivo, com as mesmas mecânicas, com o mesmo estilo, realmente, tá muito bonito, muito imersivo, e realmente, prende demais, o jogador ao game, beleza? Espero que vocês tenham curtido, se quiserem mais vídeos, de Metal Slug, ao icon aqui no canal, deixem nos comentários, obrigado, fiquem com Deus, fui galera!